Salve Maria Imaculada! Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Vamos, neste vídeo, conhecer o santo de hoje, deste dia 10 de outubro, São Daniel Combone. Quero já te convidar a se inscrever aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Isso ajuda e muito o canal a crescer, a avançar para mais pessoas. Então, una-se a nós se inscrevendo aqui no canal. É gratuito, é rápido e fácil e ajuda e muito o canal a evangelizar mais pessoas. Bom, então o santo de hoje, São Daniel Combone, ele nasceu em Limone, na Itália, no ano 1831. Único sobrevivente de oito irmãos. Aos dez anos, ele ingressou num internato de Verona. Quando tinha dezessete anos, ouvindo contar as vicissitudes dos missionários na África, decidiu dedicar a sua vida à evangelização dos africanos. Em 1854, é ordenado sacerdote, quando contava 23 anos de idade. Depois de uma cuidadosa preparação, estudando árabe, medicina, música, entre outras coisas, ele partiu para a África no ano 1857. Estando lá, se impressionou com a terrível situação dos escravos. A prática do tráfico de escravos estava de tal maneira arraigada que, no Egito e no Sudão, o único local onde os escravos encontravam asilo eram as missões de Daniel Combone. Após dois anos, ele teve que regressar à Itália, mas Combone não desanima e idealiza um projeto que ele chamou Plano para a Regeneração da África. A ideia central do projeto era salvar a África por meio dos próprios africanos. Ele se propunha a fundar escolas, hospitais, universidades ao longo de toda a costa africana. Nestes centros, se formariam os futuros cristãos, professores, enfermeiros, sacerdotes e religiosas, que depois penetrariam no interior a fim de evangelizar as populações africanas e promover o seu desenvolvimento. Fundou, no ano 1867, o Instituto para as Missões na África, que deu lugar ao que hoje são os missionários combonianos. Em 1877, é ordenado bispo da África Central e logo a seguir ordena a sacerdote um antigo escravo, primeiro padre africano daquele lugar, quando na Europa alguns ainda negavam ao africano a evidência de ser pessoa. Grande missionário, Comboni era capaz de atravessar o deserto para fundar um centro missionário no sul do Sudão, como também se empenhava em falar para associações missionárias, bispos em Paris, Colônia, Alemanha, etc., com o objetivo de arrecadar auxílio econômico e de pessoal, organizando grupos e equipes de missionários para a missão na África Central. Ele morreu aos 50 anos de idade, no dia 10 de outubro de 1881, no meio desta gente que tanto o amou. No momento da morte, abençoa os seus companheiros, dizendo, não temais, eu morro, mas a minha obra não morrerá. Beatificado por João Paulo II, a 17 de março de 1996, São Daniel Comboni foi canonizado pelo mesmo sumo pontífice no dia 5 de outubro de 2003. São Daniel Comboni, rogai por nós! E se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé, precisamos avançar, evangelizar mais pessoas, então una-se a esta família que quer evangelizar pelo YouTube. Se inscreva aqui no nosso canal. Deus abençoe!